Salve, Espirito Velho! Adorei, ação! Osquindinho, 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 o mojongo Olha lá no mar, olha lá no mar, o mojongo Bota mojongo no mar Osquindinho, 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 o mojongo Olha lá no mar, olha lá no mar, o mojongo Bota mojongo no mar Sua terra é muito longe, o mojongo Ninguém pode ir lá, pois ninguém pode ir lá, o mojongo Bota mojongo no mar Osquindinho, 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 o mojongo Olha lá no mar, olha lá no mar, o mojongo Bota mojongo no mar Osquindinho, 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 o mojongo Olha lá no mar, olha lá no mar, o mojongo Bota mojongo no mar Sua terra é muito longe, o mojongo Ninguém pode ir lá, pois ninguém pode ir lá Ô Mojom, bota Mojom no mar Olha lá no mar Olha lá no mar, ô Mojom, bota Mojom no mar Sua terra é muito longe, ô Mojom, ninguém pode ir lá Pois ninguém pode ir lá, ô mojô, bota mojô no mar